Pai, talvez seja melhor colocar eles pra fora mesmo. Eles só querem conversar com eles. Parece que vocês não conhecem essa cidade. Eles são selvagens. Vocês sabem muito bem o que eles querem fazer com a gente. Tem outro jeito. Eu vou ter que ir lá falar com eles. Não, pai, eu vou. Eu vou, eu tô acostumada com essa gente. Eu vou. Eu também. Deixa a gente falar com eles. Nós vamos entrar. Vocês fiquem aqui. Fiquem com a mãe de vocês. Calma, calma. Por favor, por favor. Calma, calma. Eu tô aqui. O que é que vocês querem? Por que demoro tanto? Queremos conhecer os nobres visitantes. Olha pra gente. Não merecemos essa cortesia. Os meus convidados não vieram aqui pra isso. Como assim? Quem vem pra Sodoma sabe o que esperar e o que experimentar. A gente ajuda eles a conhecer o melhor de Sodoma? Pode deixar. Calma. Senhores, meus convidados logo vão partir. Sem por isso. Não queremos fazer nenhuma desfeita a eles. Eles precisam experimentar Sodoma em todos os sentidos. As minhas filhas podem vir falar com vocês. Vocês sabem que elas são jovens, íntegras e que nunca se envolveram com ninguém. E nem por isso elas discordam da vida que vocês levam. Vocês podem ficar com elas. Cala a boca e sai da frente. Suas filhas não chegam nem um triz perto dos homens que você tem aí dentro. Queremos eles. Calma. O sujeito nem é daqui. Se aproveita das riquezas da nossa cidade e fica julgando o nosso estilo de vida. Solta! Me solta! Morro, se machucaram, morro. Quanto que vai ser da gente? Calma. Vou matar todo mundo. Não tenha medo. A gente só quer se divertir um pouco, morro. Não tem problema. Não tem problema. Vou matar todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.